Sempre pela honra e a glória do Senhor, as minhas coisas saem bem, vêm do bem e são as minhas criantes, entendeu? O que faz, eu tá sempre repondo as minhas coisas, porque como elas compram, elas pagam tudo direitinho. Então, pra poder eu tá pegando essas coisas, cabe a você, né, comprar, entendeu? E fazer tudo certinho. Então, minhas criantes estão de parabéns, graças a Deus. Porque, ó, em dois meses que eu peguei coisas lindas, jarro grande, mas agora eu só peguei esses pequenos. Porque eu não tenho espaço aqui na minha casa pra colocar muita coisa. Então, me aperriei, viu? Me aperriei muito, porque eu peguei muita coisa grande, muito jarro grande. Mas, graças a Deus, no corrido de uma semana eu vendi tudo. E café que eu tenho em Deus, esse já aqui também. Não vai passar nem uma semana que eu vou tirar tudo pra poder eu tá repondo de novo. Tá certo? Então, ó, quem não viu, veja agora como é minha loja. Vocês escolham, tem uma boa escolha, né? Tanto vocês vêm aqui, como vocês escolhendo. Eu posso tá fazendo a entrega na casa de vocês. Então, muito obrigada. Tenha um bom dia. Que Jesus abençoe todos nós. Que vocês tenham uma escolha maravilhosa. Que Jesus abençoe todos nós.